Nesse papo, então escuta seu poçal, não adianta, bota a mão, não deixe de fazer cara de mão Porque se liga nesse papo, não se ilude, carente é mal Um pouquinho da lunipunes, aí Que parece até pra caralho, tá ligado nesse papo Que nós vem no improvisado de bom tempão Então é melhor pegar a visão, porque quando eu pego o meu mic Nós trafico em formação com a irmã, tu tá ligado Aí, tu fez assim, então lembrou do decorado É foda, né? Acho melhor você lembrar Porque se for na rima improvisada, tu não vai ganhar Ah, então se liga aí, rapaz Tu tá ligado que o beat parou, mas ele volta aí Eu volto igual um professor, então do aula pra esses caras que se acham tal Mas quando eu pego o mic, mano, vocês vão passar mal Tu tá ligado a batalha do tanque De mó tempão e eu tô aqui até hoje em dia Aí, eu não respeito essas porra Que quando ganha só com plateia, isso pra mim é covardia Direita da resposta Aê, com todo respeito, eu queria pedir energia de geral como? Na virada do beat Vem, 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 vem Não, 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 menor, eu não sou porco, eu sou MC Me chame de lobo mau Tu é o porco e hoje a casa vai cair E vai cair daqui Você não vai conseguir Então, pega no papo bolado, você contestou O Young MC falou que eu ganho na plateia Não, mas não ganho na ideia Pego o mic e te apopelo Te transformo em geleia Só que agora Você não entende, eu tô de hack Você é uma geleia Quebra o flip, creme, crack É toco de bela, porra Pega a visão que eu tô rimando o Young E agora que vai chegando Só que agora eu tô te amassando Você falou Você falou Você falou Juninho Tang Você falou Salve Mr. Kata Moçou o que o Tungstandard formou Moçou o Tungstandard formou Young se embolou Porque o Kine já partiu Só que você não conseguiu Uma coisa que tu não evoluiu Eu falei lá do Mr. Kata Do clipe Tu é o Loxroda Tu é o imbecil Vai pra fazenda Tá ligado, mano? Eu espero que tu entenda Eu vou te amassando agora Perante o Tung Perante todos os Crian Perante todas as lendas Moleque Tá ligado, mano? Agora que eu faço aqui no compromisso Você falou Que eu sou falso o MC Fala pra mim Quando na tua vida Você fez o forci Go Direito de ataque Mais 45 segundos Pai o Young Ha 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 Fala que eu ganho Pera a plateia Esse é o argumento Só que eu acho Que parceiro Você tá perdido No teu tempo Sabe por que No teu tempo Eu rimo no track Para trás E também rimo Para duzentos Então não vem aqui Me tirar Porque toda semana Pode ver que o Young Vem batalhar Agora, mano Onde você tava Filha da puta Só vem batalhar Porque valeu Uma vaga, porra E eu só pego No sentimento O sentimento Bate forte Que corre de tempo Você tá aqui Mais tempo do que eu Só que o meu legado Já se sobressaiu ao seu, mano Essa é a ideia Muita rima boa Muito foda Você fala da plateia Você fala da plateia Assim eles vão se agride Eu amo essa plateia Pois é eles que decide Porra Muita habilidade Você fala novidade Eu venho a sagacidade Encaixa o UBIT Aqui nessa cidade Você deveria honrar a plateia Toda nessa irmandade Aí, mano Que eu espero que tu entenda Mano, não espero que tu se venda Na rede você entenda Porque um dia somos sóis Hoje nós viramos nerdas Direito de resposta Direito de resposta Com a indecida Seguros para a gente Entenda Vem Vai, vai, vai Anima, anima Vem Roda cultural Batalha do tank E vocês querem ver E se arroda a cultura Batalha do tank E vocês querem ver E não se liga no papo Que eu chego fazendo minha letra Hoje eu vou falar pra tu Esse é o Mano Yang O Covid do Shang Eu te mato hoje e falo E tá ligado meu bagulho é muito louco de seus liga Nessa ideia que hoje não pega nada pra fazer Uba você, tipo um pacete do The King of Fight Você olhando pra mim sua mente tá em crise Enquanto minha rima tá em combate Você tem um papo muito louco Se liga que eu vou te dizer Você que afundou toma flor na sua cara Porque essa porra rajada é de RP E tá ligado falou da fazenda Ouça, nem tenta Você tentando comigo pra ser outro Sabe que Juringia é lenda E eu te bolho um papo reto Então não me leva mal Se a fazenda tá fudido O Yang vai pro Coal Porra, respeita mano Não curte minha lombra Tá ligado? Eu te amasso E eu volto na estroda Mas eu não sou o Juringia do bonde da estroda Eu sou um cara que te gasta bebe Serve e curte a onda Aí, ô Maniang Deixa eu te dar um papo que isso é muito proceder Você falou que vai virar lenda Mas igual ninguém, porra Porque merda nunca vai ser tipo você Muito barulho pra essa batalha, família? Muito barulho pra essa batalha, família? Chega a ter os MCs competentes Os caras cachiflou no beat O bagulho manhã é só papo de ideia Tem que representar e respeitar os MCs Tá ligado? Juringia do Nintang rima Desde a minha época Yang tá rimando um monte de tempo também Tá ligado? Vamos respeitar os MCs Trumando um cara a tapa aqui Yang tá mais agressivo Na lembra de Yang chegou Yang é pra ele Cara mais tímido É, tem Vagabundo vai Lavandona tá vindo como Vai Sabe o que que é isso? Isso é o rap dando autoestima Para as minorias É, pô Tá ligado Juringia do Nintang também Pensou que estivesse devagar Vamos jogar Ainda bem que eu não sou jurado A minha direita Yang À esquerda de vocês À esquerda de Direita de vocês À minha esquerda Juringia do Nintang Vamos pra cima E muito barulho Quem gostou mais da rim Do freestyle do MC Yang Vamos pra cima E barulho Quem gostou da rim Do freestyle do Juringia do Nintang Novamente Juringia do Nintang Yang Calma, calma Platéia Yang Platéia Yang Orochi Terceiro Johnny Eu vou confundir a brincadeira Juninho Terceiro round Terceiro round Terceiro round Terceiro round Platéia votou Yang Orochi votou terceiro Johnny votou Juringia do Nintang Terceiro round Bate e volta Minuto e meio Duas rimas pra cada Para o Imba Pra ver quem começa A rimana E quem termina Bota os caras Caralho 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 Pois é pá Você ganhou para o Imba Você ganhou para o Imba Ok Então o Juringia do Nintang Escolheu Yang para começar Orochi Puxa aquele rito aí Pra ver se Mas isso é rounda Kuteran O Juringia do Nintang Versus Yang O que vocês querem ver? RANGE Rounda Kuteran Bata lá do Nintang O que vocês querem ver? RANGE Teto por quarto Aqueles rinks Todo mundo tá ligado Mata ele porra Aê 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 Quem tá vivo é essa porra Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quero primeiro que geral Levanta a mão Bagulha seletiva do tanque É tradição É com o coração E é com os irmãos Então vem não Mata o vez Uou 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 Você é gordo igual eu Mas eu tenho o que tu não tem Tenho flow Tenho pé E ainda eu rimo bem Você tá ligado Mano parceiro Eu vou te falar Você rima muito Mas falta muito Pra me alcançar Senhora Alunce O que tu tem Ou será que isso tem um desejo Tu tem frio Você tem métrica Eu sou eu que não vejo Tá de impossível de entender Tenho pé na visão Você tá se achando Tchau Cala a boca Eu leitão Realmente Tá difícil de você Entender Pois é o pior cego É aquele que nunca vi E vai se culpar Porque eu tô bolado E agora passa no recado O Brio Nacional Já tá bem representado Tá bem representado Mano Cala a sua boca Como o filtro vai pro nosso Anoça com ideias Escrota Eu olhando Tudo bem Olha a menina dessa Seu rima me deixou Ele tá tomando a coça E vai lá Você é fácil Igual Assunção Fábio Eu não sou escroto Eu vim aqui pra confundir os sábios Deus dá essa batoninha Eu faço a essência Quem tem a sabedoria Não usa a sua inteligência Não usa a sua inteligência Eu sei Então por favor Até o sábio Falei Tato O que que ele disse Sabe por que agora Eu sou tipo Infamego No mic Você é tipo Vasco Então pra mim Você disse Ha Só que a rima Aqui não é brincadeira Pega a visão Que eu tinha massa Em plena quarta-feira Você pode acertar Rico igual Palmeiras Mas hoje você vai cair Perante essa bomboneira Aí Eu vou cair presente Essa bomboneira Você tá ligado nesse papo Mano Tá melhor pegar a visão Eu não sou tipo Palmeiras Você que é tipo Palmeiras Que não passa de um porco E um raio melhor